E aí galerinha, beleza? Bom dia, tudo bem? Ó, ligamos o tião Viemos pegar ele aqui, meu pai me trouxe de carro até aqui a casa do meu sogro Vou pegar o caminhão, vou até lá em casa, vou parar lá na frente porque nós já vamos sair hoje Tamo indo pro Arizona Mas é pra entregar essa manhã, vou pegar aqui no terminal da Prime e vou pro Arizona Aí como eu falei, meu pai vai comigo dessa vez Já fizemos umas comprinhas lá, né? Então, agora só vou terminar de ajeitar aqui o caminhão Deixei ele ligado aqui agora porque ficou duas semanas desligado, né? Então vou deixando ele... Temperatura de motor, óleo, essas coisas, né? Deixar uns 15 minutinhos ligado aqui Pra mim sair Belezinha? Chegando lá em casa, Laura, que estiver tudo pronto Eu mostro pra vocês A gente saindo, vai ser... Dessa vez, vou ficar duas semanas fora Voltar, duas semanas fora e voltar, né? Belezinha? A gente vai se falando Olha aí, galera Então é o seguinte, ó Tô saindo aqui agora, né? Tô indo aqui na casa do meu sogro Vou mostrar pra vocês Tá vendo aqui, ó? O status tá personal com o Vines? Mas quando tá em personal com o Vines Ele não... Não... Mesmo que eu ande com o caminhão, né? Ele não... É... Como que eu posso falar? Não gasta as minhas horas semanais, né? Porque eu uso pessoal Como eu tô em casa Eu não tenho trailer e tal Eu vou... Colocar em personal com o Vines Quando eu for sair lá de casa Eu coloco em Honduri Beleza? Olha aí, galera Caminhãozinho pronto Tô aqui na frente de casa mesmo Parei na driveway Já arrumei todas as coisas aqui Tudo limpinho Cheiroso É... Meu pai vai dormir aqui embaixo Né? Eu coloquei minhas coisas ali em cima Aqui eu fiz pra... O armário do meu pai Né? Aqui embaixo é o meu Como vocês já conhecem É aqui Aqui também coloquei umas coisas dele De banho Cueca Essas coisas E ajeitei as coisas aqui Aqui ainda tá as coisas de comida Eu preciso passar no mercado pra comprar Mais comida Peguei algumas coisas de em casa Geladeira também É, ó Geladeira Essas coisas aqui Não tem jeito A... 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 Airfryer A chapinha Tava tudo aqui, né? Daí eu tive que tirar Coloquei dentro dessa caixa Aí quando for dormir Coloca a caixa no banco Quando for sentar no banco Coloca no... No... Na cama Não tem jeito Não tem mais espaço E é isso então, galera Beleza? Vai começar a aventura Do tião pai na... Na América, hein? Tamo indo pra Arizona Entrega amanhã às 10 horas É, galera Já tamo aqui na Prime Na Prime não, né? No terminal aqui da... Fontana Onde eu sempre pego Tá ventando pra caramba Hoje aqui Nossa Ventania, galera Não sei nem se vocês vão conseguir Me escutar em um vídeo Mas aí, ó Agarramos esse trailer aqui E... Tamo indo pra Arizona Esqueci o nome da cidade Vou colocar aí embaixo Mas é menos de 300 milhas aqui Eu chego lá hoje ainda Vou ter que abastecer o rífer Abastecer o caminhão Mas é isso aí Tô levando... Tô levando... Eu acho que tô levando sorvete Porque tá bem negativo Tá bem baixo a... A... A temperatura Dezoito anos 033 o trailer Meu pai tá ali dentro Tá curtindo E é isso aí Bora lá aqui Viajinha aqui Vai ser até de noite Vou correr pra sair do trânsito Aqui de Los Angeles V spend aliens Vem charitable Eu acho que esse viejo E aí galera, abastecendo o reefer aqui Porque ele tava a um quarto, sabe? Aí fiquei com medo de eu não conseguir chegar lá no posto Onde eu tenho que abastecer Aí já parei pra abastecer no office aqui Aí pro meu pai também ir no banheiro E vamos seguir viagem, né? Falta mais 200 milhas pra chegar lá no posto Onde eu vou abastecer o caminhão Daí eu vou dormir lá Até amanhã cedo eu saio E chego lá até o cliente Vai ficar faltando umas 30, 40 milhas pra chegar no cliente Daí eu vou amanhã cedo Ah, completou, deu uns 95, 17 galões Aí galera, já tamo aqui já Já coloquei na porta número 5 Estacionado aqui Aqui ó, vou mostrar pra vocês Vai dar um barulheiro aqui Não sei se é Menos 10 Tá em menos 3 atualmente Lá dentro Aqui olha só que legal Não sei se eu já fiz um vídeo desse Acho que eu já devo ter feito um vídeo desse pra vocês Não preciso abrir a porta Aqui Encosta com a porta fechada Não rompa o lacre Deixa o lacre ali, né? Só tira o cadeado, lógico Aí eu movi Embora tenha essa trava aqui Eu tive que mover os eixos pra trás, né? Eles pediram Mas aqui não se abre a porta Eles abram a porta pelo lado de dentro Mas é isso aí, ó Meu pai tá ali, ó Tá bobo Com as coisas aqui Aí ó Com o telefone Mas É isso aí então galera Vamos esperar Acabamos de chegar Tô carregando sorvete Agora eu vou descarregar, né? Mas carreguei sorvete Peguei essa carga lá no quintal Lá no Yard da Da Prime em Los Angeles E E aí trouxe aqui pro Arizona Daqui ainda não sei aonde eu vou Eles não me deram uma nova carga ainda Mas daqui a pouco eles devem mandar Belezinha? Essa noite Meu pai dormiu embaixo Dormiu em cima Na cama de cima Falou que dormiu bem Vou fazer Depois eu vou conversar um pouco com ele Fazer um vídeo com ele Com ele Mas deu tudo certo E Tomamos banho Vamos lá, vamos lá Seguaram a noite Tudo certinho Mas Tá tranquilo Beleza? Galera Matinha na mão Espera aqui de 40 minutos Tamo pronto Pra sair Vambora Vamos para a próxima carga E aí galera Hoje nós estamos Walmart Meu pai ficou ali dentro do caminhão Tá cansado Coitado Não Não tá acostumado, né? Acordou cedo hoje Acordei 5 horas da manhã hoje Pra poder fazer essa entrega Porque ontem paramos num posto Bem antes da onde eu tava previsto pra parar, sabe? Então eu tive que sair cedo Mas Deu tudo certo Ele ficou ali no caminhão E Também tô bem cansado, sabe? Aliás Tô Tô com preguiça Tô numa nhaca Ferrada Porque Porque Fiquei duas semanas em casa E Cara Depois eu voltar a trabalhar Foda, sabe? Dá uma preguiça do caramba Agora eu vou vir aqui no mar Porque ficou faltando algumas coisinhas Pra comprar E Aproveitei que eu tô sem carga Agora Tô esperando uma carga A gente vai Vai comprar aqui agora Pra mostrar pra vocês Aí galera Hoje Hoje aqui vai ser pouca coisa Peguei aqui um pãozinho Esse pão aqui de Salda Eu comprei dois Duas sopas Pra tomar à noite Meu pai gosta de sopa Eu peguei uma pra mim também Que eu gosto dessa sopa Ovo Saco de lixo A faquinha descartável Uma carne Que eu vou fazer no airfryer Dois Saquinhos de queijo Manteiga Alho E é isso Não tem Hoje não vai ter muita coisa não Porque Já tem algumas coisas lá no caminhão Que eu trouxe de casa E E também não dá pra ficar comprando Muita coisa Você vai fazer coisa sofisticada Porque não tem muito espaço No caminhão Agora Porque eu tô com o meu pai Então não dá pra ficar Comprando as coisas Vai ter que ir mais vezes No mercado Entendeu Nossa Isso aqui galera Crispo Cream Esse dance É bom hein Hum Isso aqui Olha É o cãime da mala Isso aqui galera De bom Olha lá Mas é gostoso E fresquinho Tudo bem Deve ter sido feito ontem Ou hoje Mas É gostoso Você ir na loja Comer Fresco Já temos uma nova carga Estamos indo pra Ohio Ohio que parta Vou chegar lá Pra entregar na quinta-feira Mas eu devo chegar lá Terça-feira à noite Quarta-feira de manhã Pra entregar Beleza Vamos ter que voltar agora tudo Fazer o picape lá na Califórnia Vamos voltar tudo 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 Fechou Vou procurar um caixa aqui A gente já se fala Não consegue nem limpar o vidro Tá mais sujo do que tava Vai Tem outro lado ainda Desse jeito não dá galera Pelo amor de Deus Alô tem que limpar Tem que limpar Principalmente do motorista Vou falar Ai ai Encher mais um pouco aqui Tá falando que eu precisava colocar 93 galões aqui Mas Acho que não vai caber 93 galões aqui Não Já travou Vamos lá do outro lado Tem mais água aqui Aí galera Acabei ficando sem trailer Porque eu parei aqui A noite pra dormir No yard De Los Angeles Que a gente vai me carregar Aqui pra Ohio E aí eu deixei meu trailer Aqui Eu ainda até deixei um papelzinho Assim Não Não pegaram Em um trailer Sabe Mas aí pegaram Acabei ficando sem trailer Porque eu dormi ali Na porta ali Por causa do meu pai Aí eles estão Vou pegar um novo trailer Aqui agora Esse cara Tá me ajudando Aí tem vários trailers Aqui ó Entendeu Mas esse aqui ó Que tava mais fácil Pegar Esse aqui é floral E lá onde eu vou carregar Eles não aceitam trailer Que carrega flores Sabe Tem que ser trailer normal Só Esse aqui tá quebrado E esses aqui são Intermodal São tipo container Sabe E aquele ali tá quebrado Então Tinha que ser esse aqui mesmo Aí Já liguei ele aqui ó Thank you Já liguei ele Pra ver se tá funcionando Tudo certinho né Tá funcionando Vamos ver aqui o diesel Como que tá Ele tá bem sujo galera Ah Tá mais de 3 quartos De diesel Vamos ver atrás aqui Nossa Tá bem sujo mesmo Aí tudo bem Aí eu vou lá na Como eu vou na Prime Aí eu lavo né Vamos só fazer uma vistoria Aqui do lado Tá beleza Tá tranquilo Nossa Acho que esse aqui Foi um dos trailers Mais sujos Que eu já peguei Viu Vamos ver É Tá um pouco sujo Mas é Nada que um Um soprador Não resolva Entendeu Vou até pegar o soprador Vou fazer isso aqui agora Aí galera Tá bem sujo Tá vendo Aqui Aí vou ter que usar o Soprador Pra poder Aspirar essa Poeira né Porque agora de manhã Agora é seis e meia da manhã Não tem nada aberto pra lavar Aqui na região Então vamos usar o soprador Então vamos usar o soprador mesmo Aí galera Agora sim hein Agora tá tudo limpo Já dá pra carregar Já de boa Agora a gente pode Gelar pro cliente Tirei todos os pedaços De madeira Agora ficou bom E o trailer Ele tá com Bastante diesel Então não vou nem Precisa abastecer agora Pelo menos isso né Bora lá E aí galera Beleza Olha aí Quem tá aqui do meu lado Chegando aqui ó Chegando o bairro Estamos indo carregar Lá inverno Hoje pra mim É uma sexta-feira Nós vamos entregar Em Ohio Vamos ver se eu consigo Chegar lá quarta-feira Quer dizer Vamos ver se eu consigo É Eu tenho que entregar Quinta Mas vamos ver se eu consigo Chegar na quarta Aí nós vamos fazer Trinta e quatro horas Nesse meio tempo Vamos fazer trinta e quatro horas Trinta e quatro horas Lá na Prime Vou levar lá meu pai Pra conhecer Na empresa Né Lá A sede lá Springfield Que a gente vai passar lá Mas é isso aí Vou bater um papo aqui Com ele aqui Vamos ver o que ele tá achando Porque Vocês não sabem Mas meu pai Ele trabalhou viajando no Brasil Ele conhece as estradas Não de caminhão Mas Trabalhou de caminhão Mas trabalhou viajando de carro Então ele conhece as estradas Conhece os postos E aí Nesses dois dias Que ele tá aqui comigo No caminhão Vamos perguntar pra ele O que ele tá achando Se é muito diferente As estradas Os postos Então é isso aí Pra quem sabe Sebastião Dá um oi aí pai Bom dia pessoal Aí Estamos aqui né É De férias Olha o pessoal lá no Brasil Eu contava de Que eu ia Caminhar as férias Que tá muito chato Me fala Que Você é de onde lá do Brasil Onde você nasceu O que você fazia Eu moro lá em São José dos Campos É Vale do Paraíba Algumas coisas outras Não Moro em São José dos Campos Moro No Vale do Paraíba Entendeu E Eu tinha uma loja de água mineral Uma distribuição lá Aí vendemos E como eu fiquei Eu tenho aplicado Eu comecei a fazer frete Buscar água Com os amigos lá Que tem Bebendo de água Então Faço o frete pra eles E é isso que eu tô fazendo agora Trabalhando com isso Agora eu deixei um amigo meu lá Fazendo pra mim lá Atender os clientes Que eu assisti lá E tamo aqui Passei um pouco Tirando Tava uma descansada Mas antes da loja de água Você fazia o que? Trabalhava O gás Né? É Trabalhei Trabalhei Em duas companhias de gás E comecei trabalhando Na Copa Gás Lá de São José Fiquei durante cinco anos Acho que mais Até nem livro Agora pode ser Trabalhei Aí saiu O genente lá Saiu Foi pra Foi pra Minas Gás Ela tinha Minas Gás Hoje é Super Gás Brás Aí ele me levou pra lá Também Fui pra Minas Gás Trabalhei dez anos Lá com ele Aí saiu Cuidado Vamos trabalhar Vamos Arrumar outro Vamos Aí eu Um amigo meu também Que ele era gerente Da Copa Gás Ele me convidou Pra voltar Pra Copa Gás E eu voltei Pra trabalhar Num terminal Lá de Santa Mara Perto do Autódromo de Interlato E nessas três Nessas três Idas pra Copa Gás Eu trabalhei Como supervisor Como supervisor diário Então Eu tinha Uma região Pra mudar Abrir novos Revendedores Cuidado dos quidinhos Essa era A minha função E você Pelo que você Dirigiu lá Conheceu as estradas Os postos de combustível Você acha que Aqui é melhor Ou lá no Brasil Sem dúvida nenhuma Aqui Você pega as estradas Mas você não vê Um buraco Não Ah Vire e mexe Então Tá cheio de buraco Então É bem melhor O trânsito Flui mais Apesar De o trânsito Tá bem carregado Onde nós estamos Hoje Mas Esses estradas Aqui Os postos De combustível Aqui São Uma loja Um shopping Tem tanta Variedades Que tem E você Em geral Em geral Assim O que você está achando Nos Estados Unidos Pelo pouco que você viu Você acha que é Funciona mais as coisas Como foi essa chegada no aeroporto Como foi essa chegada no aeroporto Como foi sua expectativa e como foi a realidade quando você chegou aqui nos Estados Unidos E o que foi É assim Quando o voo foi tranquilo Né Não teve problema nenhum Mas lógico Pega um monte de turbulência Mas é Coisa normal De avião Não pude Viagem de avião Mas é Foi tranquilo Normal Chegada aqui Chegada aqui nos Estados Unidos No aeroporto Foi muito bem decepcionado O pessoal Muito bem Atenciou Tinha uma pessoa lá Tinha uma cadeira lá de roda Né Pra te receber Tinha Quando eu comprei a passagem dos meus pais Pelos meus pais não falarem inglês E meu pai também Tem um pouco de dificuldade Começando com o meu O sapuleto Né É um problema na perna Aí eu Contratei um serviço Que É Na verdade Assim É gratuito Eu não paguei por isso Mas que vai um cara Com uma cadeira de roda Na porta do avião E te entrega pra pessoa Do lado de fora Então isso Serve como um guia também Né É Quando A pessoa não fala inglês Nos pais não falam inglês Não falam espanhol Nada Então assim Serviu como um guia Né Fiquei mais tranquilo E E aí foi super fácil Né Foi super rápido Passou lá na ingressão Fizeram Uma ou duas perguntinhas Né Pra mim não fizeram pergunta nenhuma Não carimbaram nem meu passaporte É Agora eu não estou carimbando mais o passaporte Agora é tudo digital Né É Passei Normal Na verdade Acho que só o rapaz Estava empurrando a cadeira de roda Que falou alguma coisa Lá Mas muito pouquinho Passamos direto A esposa veio logo atrás Também Porque parece que perguntaram Alguma coisa Também pro O rapaz Pra ela Ela respondeu Mas também Passou rapidinho Muito bem atendido É E agora Assim O meu pai Como falou Ele trabalhava numa região E eu lembro Quando eu era pequeno Tinha Tinha Tava numa escola Nas minhas séries Né Às vezes eu ia ver já com você Né Isso Passava Meu pai passava uma semana Fora assim De carro Né De carro Nos hotéis E tal E aí agora eu Agora Trabalhando Viajando Claro Trabalho de caminhão Num outro país Ele veio Nas séries dele Tá aqui Viajando comigo Tá sendo bem legal Né Uma companhia Porque Como falou pra vocês Aqui no caminhão Né É Um trabalho solitário Né Porque você fica horas E horas E horas Dirigindo Mas você tá Aí você tá sozinho Você não tem que conversar Claro O telefone ajuda A gente fala no telefone Muito Quando a gente tá dirigindo Pra poder passar o tempo Assistindo o vídeo E aí agora ele tá aqui Né Estamos dois aqui no caminhão Ele tá dormindo aqui Na cama de baixo E eu dormindo na cama Ali de cima Né Porque o caminhão tem duas camas Tirei algumas coisas Aqui do meu caminhão Ainda tem mais Tem muita coisa Mas tá bem confortável Mas tá bem confortável aqui Tá tranquilo Tá dormindo bem Tô procurando parar mais cedo Pra poder arrumar posto Porque A gente quer dar Tá aqui há mais tempo A gente aguarda A gente para Não foi com o cliente Dorme Não foi com o cliente Né Tô um banho Só no outro dia Então Tô procurando parar mais cedo Né Mas no geral Assim tá Super de boa Né Tá tranquilo Tá gostoso Né Pra mim é dominado Porque o carro Tá vindo pra cá Né Na verdade É uma saifória Do Brasil Aqui no Estados Unidos Eu conhecia Só pela televisão E é muito assim É muito diferente Dos filmes Você aqui Muita coisa Que você via No filme Você vê Viu aqui Você fala Nossa Vi isso no filme Legal É isso mesmo É Tem muitas coisas Né Que No filme É a realidade Que eles filmam Nas ruas Né Então Por exemplo Nessa Estrada Que nós estamos Isso normalmente Aparecem em filme Então Eu acho Tudo bacana Aqui É tudo bem arrumado Você não tem sujeira No chão Você vai São Paulo Você pega estrada Assim mesmo Sujeira Carcaça de menino Aqui também tem Aqui também tem Alguns lugares tem Mas é pouco E assim A estrada Que a gente está Aqui Né Que é Perto de Los Angeles Né É uma estrada Que eu considero Ruim Tem muito remédio E tal Mas tem Muita estrada Boa E Assim A gente vai Atravessar Praticamente Os Estados Unidos Agora Que a gente Vai para Ohio Vai mais Para o norte Depois que eu carregar Aqui Mas tem Muita estrada Boa E agora Lembrando que Agora está Começando Inverno Aqui Então assim Tem lugares A gente já está Nevando Mas Tem uma Infraestrutura Né A gente Consegue Imagina se fosse Por um inverno Em boda Aqui No Brasil Pessoal Né É difícil Eu não conheço No Brasil Assim Nunca trabalhei Viajando Porque Trabalhava Quando Trabalhava Viajando Um pouco Ali Quando Trabalhava Na empresa De Para que estava Serviço Para o Santander Mas não era Assim Nossa Né Mas não Assim Não conheço A realidade Vejo por vídeo Pessoas falando Mas é isso aí Então galera A gente Está chegando Aqui Inverno Aqui Cinco milhas Vou carregar Vamos carregar Esse mesmo trailer Que eu estou Como vocês viram Aí Eu acabei perdendo O trailer Que eu estava Na noite anterior Porque eu Descolentei E deixei lá No No Yard Aí veio outra Pessoa E pegou Mas isso Não tem problema Peguei Acabei pegando Outro trailer Só Tive que limpar Né O trailer Mas isso Também Não foi Ganhando os problemas E agora Estamos chegando Aqui Cinco minutinhos Estamos chegando Vamos carregar Esse mesmo trailer Eu acredito Que nós vamos Carregar É Ou sorvete Ou Produtos congelados Porque a temperatura Vai estar bem gelada Menos 10 Então E vamos Para Ohio Beleza? A gente vai se falando Chegando lá Eu mostro mais Para vocês Abraço Já estamos Aqui Já na empresa Aqui é bem Pequeno Sabe Essa empresa É só Esses Quatro Quatro Docas Eu estou Esperando Aqui Já fiz O check-in Já falei Né Pessoal Mas Aqui Precisa Como fala Resfriar Pré-resfriamento Do trailer Porque aqui Eu coloquei Menos 10 Vocês podem ver E está 17 Positivo É menos 10 Negativo Está em 17 Então tem que esperar Ele resfriar bem Porque eu vou carregar Congelado E o Riefer Está com mais de 3 quartos De diesel Mas para vocês Verem Está sujo Por fora Por dentro Está tranquilo Vocês viram Mas como eu vou Na praia Daí eu lavo Aí vai ficar Bom O caminhão Também está Sujo Está empoeirado Na verdade Ficou muito tempo Parado Lá perto de casa Lá na casa Do meu sogro Mas aí Mas o trailer Está sujo Então é isso aí Galera Vou ficando por aqui A gente se fala No próximo vídeo Durante a viagem Eu faço mais Converso mais com meu pai Mostro mais Ele está gostando bastante Está viajando aqui comigo Eu também estou gostando bastante Como eu falei É uma companhia E é meu pai E aí o tiozão está aqui Meu pai está lá dentro Mexendo no celular Mexendo no celular O dia inteiro Mas coitado Às vezes é meio chato Sabe a viagem Mas ele está gostando Belezinha então Galera Próxima viagem Vocês vão ver o caminho Para Ohio 4 dias de viagem E a gente vai se falando Belezinha Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Fui